Fala galera, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui, estamos no maior evento de luta aqui visto em Curitiba Fight Music Show, galera, muita gente chegando e a previsão é que lote o estádio, vamos que vamos galera Fala galera Fala galera Fala galera Fala meu irmão, como é que você está? Tuar Silva, eu nem pisquei, a luta acabou meu irmão, como é que foi isso pra você? Cara, a gente estava treinando aí lá, tenho que agradecer muito a CM System, a gente treinou muito as quedas e indo pro chão, eu quero agradecer a todos que me fizeram fazer e chegar aqui nesse ponto Eu não entendi o que ele falou Estou muito emocionado agora cara? Cara, um pouco, já estou né... Madrenalina, mas cara, quero agradecer pra todo mundo Obrigado Meu pai, teu pai, teu pai te deu alguma dica ali ou não? Claro, todo mundo aqui no meu corner, me ajudaram muito, tenho que agradecer mais pra eles e tamo junto Muito feliz aí pela luta, na primeira luta do teu filho? Ah, estou muito feliz, meu filho fez uma grande apresentação, fez tudo que a gente tinha combinado dentro do vestiário, ouviu e saiu com o nocaute no primeiro round Muito feliz, parabéns, Thor Silva vem com tudo aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Pessoal do meu lado aqui, Diego Dias Uma luta muito esperada aqui na noite na Arena da Baixada, visto que o John era favoritíssimo aqui na Arena. Como é que você lidou com a pressão da torcida e dando aqui em Curitiba, que é a casa dele? Ah, sim, galera, boa noite a todos É, eu sabia, né, que a torcida ia estar do lado dele, eu sou o vilão da história, como eu tinha falado, vilão do bem, né? Só que assim, como eu falei com ele, a torcida é salvada aqui fora, lá dentro nós dois. É, mano a mano Mano a mano, um cara muito duro, respeito muito ele pela carreira, pela trajetória dele, mas, irmão, preciso chegar lá no meu sonho e ninguém vai parar meu sonho, não. É onde que é o teu sonho? O teu sonho é chegar no UFC e, graças a Deus, aí cada vez mais o passo tá ficando mais próximo. Então vamos lá, chegar e representar o Brasil no maior evento do mundo. Valeu? Tamo junto, Bruno. Obrigado. Tchau, tchau.